A morena Sheila Carvalho reaparece no Carnaval de São Paulo, desta vez à frente da bateria da Unidos de Vila Maria. Na Acadêmicos do Tucuruvi, a musa é Sheila Melo. Na Tom Maior, além de Adriana Bombom, desfilará pela primeira vez Ana Hickman. A Tom Maior também vai trazer pelo segundo ano consecutivo a musa do programa Pânico na TV Mulher Samambaia. Na escola de samba Vai Vai, a Amanda Françoso aparecerá pela segunda vez à frente da bateria. Na tarde, a musa famosa é Viviane Araújo. A Leandro de Taquera vai trazer como musa Iris Stefanelli. Na Rosas de Ouro, Ellen Roche segue à frente da bateria. A Pérola Negra vai trazer Juliana Alves e também Angela Bismarck. No desfile da Gaviões, quem não pode faltar é a musa Sabrina Sato. Entre os famosos da X9 paulistana, Rita Cadillac já garantiu sua presença. Está aí um assunto muito polêmico no Carnaval. Às vésperas de mais um desfile, as escolas anunciam suas musas, rainhas, madrinhas, enfim, celebridades, famosas da televisão, apresentadoras, atrizes, enfim, o que importa é o marketing. A opinião dos componentes e integrantes das escolas de samba são bastante diferentes. Existem aqueles que criticam, porque os artistas aparecem apenas na véspera do Carnaval e quando chega em março, simplesmente desaparecem. É evidente que existem as suas exceções. Sabemos de várias musas, rainhas, princesas e madrinhas que realmente possuem um trabalho junto à comunidade. É uma questão pra lá de polêmica. Em todas as quadras, o que mais percebemos são opiniões diferentes. Existem pessoas que apoiam, que acham que os famosos trazem marketing e visibilidade para a escola. Porém, existem os mais conservadores, que acham que os artistas são apenas aproveitadores do Carnaval. Mas na realidade, qual o maior problema? Será que são só os artistas que desaparecem depois do Carnaval das escolas de samba? Tem muitos sambistas que também somem. Para muitos, a diferença é que o artista ao menos faz algo para a escola. Desfilou, evidenciou o nome, enfim. E o próprio componente da escola, muitas vezes após o resultado da apuração, só fala mal da própria comunidade. O certo é que muita gente não participa ativamente das escolas. Os que defendem a presença dos artistas também utilizam essa tese. Porque os artistas também não podem fazer o mesmo. Comprar uma fantasia e desfilar para uma escola de sua preferência. Enfim, este debate com certeza é muito polêmico. E você que está assistindo ao No Mundo do Samba, qual a sua opinião? Você é a favor ou contra a presença dos famosos nos desfiles de escola de samba? O W, W no Mundo do Samba, Justi, empê! Número 1 do BR pra você! Oh, oh, oh! Chegou! É o primeiro, é o primeiro! Se liga no mundo do samba chegou! Oh, oh, oh! Chegou! Se liga no mundo do samba chegou! Chegou!